Passados dois anos da vigência da Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, e quatro de sua existência, qual o balanço que podemos fazer de sua observância no Brasil? De que maneira a LGPD impacta nas concessionárias de veículos automotores? Empresa, concessionária que ainda não se adequou, como deve proceder? O que falta para que essa tão importante lei seja observada e exigida no Brasil? Hoje a gente está aqui na Fena Braves 5 Div RS, com os advogados e assessores, o doutor Paulo Germano e a doutora Iris Russovski. A gente vai falar um pouco de lei, de proteção de dados, mas antes disso, eu quero que você que está aí nos acompanhando em casa, saiba um pouquinho mais da trajetória deles. Eu vou começar com o doutor Paulo. Doutor Paulo, por favor, dá uma esplanada aí do que a gente pode esperar hoje para essa entrevista. Obrigado, Fernanda. Um abraço aos nossos assinantes, aqueles que nos acompanham. A minha trajetória, ela se confunde muito desde o tempo em que eu me formei no âmbito acadêmico. Faz 27 anos que eu sou professor, já lecionei diferentes disciplinas, mas mais recentemente, em uma universidade americana, eu estou lecionando a disciplina de Direito e Novas Tecnologias, que abarca muito, é claro, daquilo que hoje nós nos propomos a falar, nesse nosso canal, que é sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Basicamente, hoje, a nossa consultoria, a D2L, consultoria empresarial, ela lida muito com a implementação de projetos de LGPD nas mais diferentes empresas, independentemente do tamanho dessa corporação. E agora a doutora Iris vai contar um pouco do seu currículo para você, telespectador. Então, eu sou advogada, atuo na parte de Direito Digital. Estamos atuando bastante na nossa consultoria, a D2L, consultoria empresarial, com a parte de Compliance, Proteção de Dados e ESG. E justamente é isso que o nosso objetivo hoje é esclarecer alguns pontos relacionados ao impacto dessa nova lei dentro das concessionárias de veículos. Eu já vou aproveitar esse gancho, então, e perguntar para a doutora. Passado dois anos da lei, doutora, qual é o balanço que a gente faz? Então, a gente ainda tem uma resistência muito grande do mercado em relação às normativas da Lei Geral de Proteção de Dados. Infelizmente, ainda existem aqueles que acreditam que a lei é algo que não vai pegar, é uma lei para inglês ver, e existe ainda uma resistência à questão da pandemia, à questão de disponibilização de orçamento para a adequação das empresas, de uma forma geral, a essa nova legislação. Mas, de uns meses para cá, a gente tem visto um movimento em razão de algumas alterações que ocorreram. Primeiro, a autoridade responsável pela fiscalização, ela passa a ser uma autarquia especial. Isso dá uma autonomia orçamentária, financeira, administrativa dessa autarquia. E, com isso, surgem normativas no tocante a questões relacionadas a aplicação das multas, porque essa lei, ela prevê multas bastante grandes, bastante volumosas, e que, eventualmente, podem ser aplicadas, podem, inclusive, prejudicar o desenvolvimento, o andamento das empresas. Então, a gente verifica que existe, sim, esse movimento, e isso tem despertado um interesse, uma preocupação das empresas. Se diz que em torno de 20% das empresas brasileiras, hoje, realmente estão preocupadas com a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, a gente tem 80% das empresas ainda em um processo não iniciado ou em um processo bastante primário de adequação. Doutor, eu queria também aproveitar e falar a respeito do nosso setor. De que maneira impacta aí nas concessionárias? O setor relacionado às concessionárias é um setor diretamente impactado porque nós lidamos com diferentes espécies de dados pessoais. Nós lidamos com dados pessoais, como, por exemplo, os mais comuns, como nome, CPF, identidade, entre outros, até dados pessoais sensíveis, que dizem respeito, por exemplo, a questões relacionadas à saúde. Então, nesse sentido, justamente porque o nosso setor é um setor que trabalha essencialmente com os dados das pessoas, com os compradores, com os clientes, com aqueles fornecedores, com os prestadores de serviços, evidentemente que nós precisamos estar atentos a esta legislação. E, nesse sentido, a gente acompanhou, tão logo a lei entrou em vigor, e aqui nós precisamos registrar, ela entrou em vigência em plena pandemia, no ano de 2020. E, em 2021, houve algumas modificações, houve alguns movimentos importantes, mas, de fato, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é esta autarquia, que ainda está em processo de estruturação no Brasil, ela ainda não tomou medidas ostensivas. O que nós devemos entender por medidas ostensivas? Uma fiscalização mais efetiva e as sanções, punições, para aqueles que desrespeitam a lei. Então, primeiro, as concessionárias precisam, sim, se preocupar com esta Lei Geral de Proteção de Dados, porque, mais cedo ou mais tarde, e nós estamos nos aproximando do momento, elas terão uma intensa fiscalização, justamente pela quantidade de dados pessoais que elas acabam amelhando em seus cadastros. Professora, pegando um gancho agora, para a gente fugir desse poder de polícia, as concessionárias e as empresas que ainda não se adequaram, qual seria a solução? A solução é iniciar o processo. É muito importante a gente ter um início do processo. Porque a gente verifica que, até mesmo, essas fiscalizações, elas, por parte das que já aconteceram, elas levam muito em consideração o que já foi feito dentro das empresas. Então, assim, o que... Quando elas chegam em uma empresa, ou elas verificam uma inadequação de um site, isso já aconteceu, inclusive por atuação do PROCON. O PROCON, os PROCONs, de uma forma geral, eles têm atuado muito junto com o Ministério Público, enquanto essa autarquia está se estruturando, está se organizando para ter essa fiscalização ostensiva. E aí, o que acontece? Os PROCONs, eles questionam as empresas. O que vocês têm relacionado à lei geral de proteção de dados? O site de vocês, como é que está funcionando? Como é que vocês estão lidando com o princípio da transparência? Vocês estão avisando aqueles clientes de vocês os dados que vocês estão coletando, para qual finalidade? Vocês têm respeitado essas diretrizes que são diretrizes da Lei Geral de Proteção de Dados? E aí, é muito importante a gente ter um início desse processo, porque a gente consegue mostrar a nossa preocupação com a lei, com essa nova normativa e a nossa boa-fé dentro de todo esse processo. Então, é fundamental iniciar. E também, seguindo a respeito da lei, a gente sabe que é uma lei de extrema importância. Doutor, como fazer com que ela seja mais abarcada pela sociedade, mais compreendida? Existe o lado da punição, que é sempre uma ameaça. O empresário e a sociedade, de uma forma geral, se preocupam muito quando, na verdade, nós temos uma situação em que pode ensejar punição, multas. Basta que nós vejamos a nossa situação no trânsito. O trânsito, a principal preocupação das pessoas, por incrível que pareça, não é exatamente com a sua segurança, mas com as eventuais multas de trânsito que se sucedem. Nós precisamos entender essa lei e o empresário precisa compreendê-la. E nós ficamos muito satisfeitos que o Sincodiv e a Fenabrave estejam efetivamente dentro desse programa para fazer com que nós nos conscientizemos de que, tão importante quanto evitar multas, sanções, penalidades, é nós criarmos um ambiente de austeridade no âmbito interno da corporação e também, evidentemente, nas suas relações exteriores. Tenho a mais absoluta certeza que o cliente de uma concessionária vai se sentir muito mais seguro, ele vai estabelecer uma relação muito mais aprazível quando ele percebe que os seus dados pessoais estão merecendo por parte daqueles que estão abrigando nos seus cadastros as suas informações, essa quantidade de dados de maneira austera, de maneira segura. Nós vivemos num ambiente hoje, e todos sabemos que é a mais absoluta verdade, em que a todo instante nós estamos submetidos a fraudes. As redes sociais, o ambiente digital nos catapultou, lamentavelmente, para esse tipo de risco. E, evidentemente, que esses riscos se potencializam na medida em que hackers, fraudadores, acabam manipulando os nossos dados pessoais de maneira indevida. Então, vamos começar o processo, é uma sugestão que eu dou, não se trata de algo extremamente oneroso, não pensem que é algo muito difícil, mas é preciso começar. Lembrando que os advogados estão aí para isso, a gente faz a frente dos direitos, contar um pouquinho para as pessoas, não se desesperem, busquem ajuda, não é feio pedir ajuda. Exatamente. E uma questão bastante importante, que eu acho que a gente tem que esclarecer, que a implementação das empresas para com as diretrizes da Lei Geral de Proteção de Dados, é uma atividade que implica advocacia, conhecimentos jurídicos, ajustes de documentos, mas também uma atividade vinculada à segurança da informação. Então, aspectos relacionados à segurança da informação, eles são muito importantes, e a gente diz que é uma atividade transdisciplinar, que ela anda na área jurídica, junto com a parte do pessoal especializado em tecnologia da informação, espectro da segurança da informação, e que a gente precisa da conversa dessas duas áreas. Porque não basta a gente ajustar documentos, se a gente não tiver, eventualmente, a implementação das medidas técnicas relativas à segurança da informação. Essa fala da colega realmente traz essa ideia de que não é só o direito, inúmeras áreas trabalhando em pró de transparência. Exatamente. Conforme nós comentávamos anteriormente, a tecnologia está muito presente nesta lei. Porque hoje, quando nós acessamos uma página na internet, ali existem uma série de informações que estão vinculadas a determinados programas, softwares. E, evidentemente, não será apenas, então, somente o advogado, o formado em direito, que será capaz de resolucionar todos os problemas. Agora, por outro lado, sem o advogado não se faz uma implementação adequada. E eu aqui gostaria de chamar a atenção porque não invistam em programas de implementação que prometem uma solução mágica em 24 horas. Não é assim que as coisas se comportam. É um processo que, dependendo da estrutura da corporação, ele é demorado, mas é preciso iniciá-lo. e iniciar, sim, de acordo com o conhecimento e estabelecendo no ambiente interno da empresa, da nossa concessionária de veículos, uma mentalidade da proteção de dados como algo que vai nos distinguir no mercado. Por isso, a importância de um bom profissional para realizar essa questão, porque a gente sabe que tem todo um passo a passo. Como é que funciona isso, doutor? Então, é muito importante a gente ter um profissional qualificado que tenha expertise, tenha especialização na área de proteção de dados. A gente verifica aí muitos colegas que acabam Ah, como eu lido com contratos, eu posso fazer esses ajustes e aí depois, se for necessário, a gente dá uma... Melhorada? Uma melhorada. Não enrola. Não. Então, a gente verifica, inclusive, no nosso dia a dia que muitas vezes a gente teve que fazer um retrabalho. Por quê? Porque a empresa começa com um ajuste contratual, só que a gente verifica que esse ajuste contratual ele não é suficiente. Então, aquela empresa ela vai ter que fazer todos os ajustes novamente, a gente vai ter que verificar e adequar novamente e revisar de uma forma geral toda essa questão. Então, é muito importante se é para começar que a gente já comece da forma certa. Porque senão a gente acaba perdendo tempo, tempo é dinheiro, né? E aí, acaba muitas vezes a gente tendo que fazer tudo novamente. Ou seja, é um processo que tem que ser bem feito. Não adianta querer fazer pelo mais fácil que vai ter trabalho dobrado. É. É um processo relativamente complexo, mas ele é factível, ele é realizável. As pessoas, às vezes, se assustam. Poxa, tem todas essas fases, tem todas essas etapas, tem tantas entrevistas para serem realizadas. Sim, é verdade. Mas, um bom consultor, uma boa consultoria, um bom escritório, saberá fazê-lo da maneira mais adequada possível. O que mais me preocupa, na verdade, é quando as pessoas pensam, por exemplo, que se adequar à LGPD é apenas, então, somente colocar uma política de privacidade no seu site. E, muitas vezes, essa política de privacidade, ela é replicada de um outro site, como sendo uma cópia, um plágio. E aí, as pessoas acham, não, está tudo certo. Eu estou seguindo a LGPD, está aqui o artigo da LGPD. A política de privacidade é apenas um documento, importante documento, que precisa ser elaborado e adequado de acordo com a empresa e não simplesmente copiado de um outro site, como muitas vezes nós acabamos observando. Existem mais de 50 documentos que podem e devem ser elaborados numa política, num processo de implementação completo. Desde o uso do WhatsApp, que, às vezes, as pessoas acham, ah, eu me comunico por WhatsApp, uso o meu WhatsApp pessoal para os interesses da empresa. Bom, vamos regular o uso desse aplicativo para os fins e os interesses da empresa. Ah, mas precisa? Precisa. Até para eventuais reflexos, por exemplo, na área trabalhista. Do sujeito estar se valendo de um documento, de um instrumento de tecnologia pessoal em favor do trabalho. Então, são pequenos detalhes que, certamente, uma adequação completa, uma adequação que esteja preocupada com essas minúcias, ela saberá fazer o levantamento. Doutora, a adequação, sem sombra de dúvida, é fundamental. E, como o colega falou, evitando futuros problemas, que é o que a gente menos quer. Exatamente. Outro ponto que é bem relevante, a adequação, é o início. Mas a gente sempre diz que a Lei Geral de Proteção de Dados, ela, esse processo, ele inicia, mas ele não tem fim. Por quê? Porque a gente sempre vai ter que ir buscando, atualizar, por exemplo, nossa política de privacidade, nossos documentos, nós temos novas normativas. Então, é um processo constante. A gente sempre diz, a adequação da empresa à privacidade, à Lei Geral de Proteção de Dados e às diretrizes de privacidade e proteção de dados, é algo, é uma nova cultura. E essa nova cultura, ela é, ela causou e causa, está causando uma ruptura. Então, a gente tem que fazer um trabalho que a gente diz de formiguinha. A gente vai começar, a gente vai ter um processo inicial de implementação, mas existe questões que devem ser continuadas, por exemplo, treinamentos contínuos em relação à Lei Geral de Proteção de Dados para inserção dessa nova cultura dentro das corporações. A gente precisa treinar os nossos funcionários, por quê? Porque a gente sempre diz, existem, é um tripé. A gente tem a parte de tecnologia, a gente tem a parte jurídica e a gente tem a parte de pessoas. Normalmente, os problemas relacionados a vazamento de dados, incidentes de dados pessoais, ocorrem com as pessoas, porque a pessoa eventualmente perdeu um documento ou perdeu um equipamento, um pendrive. Então, a gente precisa ter esses treinamentos para a inserção dessa nova cultura nas pessoas. E como o direito e o cotidiano, vivo e sempre se atualizando, com certeza, doutor? Sim, a lei é muito viva. Não é aquela lei que fica indexada, que fica imóvel. É uma lei que vai se aperfeiçoando, ela vai sendo melhorada desde 2018, quando ela foi sancionada, até ela entrar em vigência em 2020. e aos dias de hoje, já aconteceram muitas mudanças. E a principal mudança que precisa acontecer nessa virada de chave é o empresário se conscientizar que não é apenas uma obrigação, é também um elemento de valorização da imagem da empresa. Nós já temos percebido em diferentes ramos, em diferentes atividades, empresas ganhando mercado justamente porque demonstram esse tipo de austeridade e cuidado com os dados dos seus clientes.